Eu vi, ô Kuda. O próprio Chicão foi lá desmentir, dog. Calma, calma. Não sabe o que aqui tá acontecendo? Fica tranquilo que o careca vai te explicar. Ontem rolou uma treta envolvendo o Chicão, o dono da Rivery, o Baiano e o Klaus. O Baiano, vocês já sabem. E o Klaus é um adcary aposentado, um ex-proplayer, que virou apostador profissional. Tem até aqui a descrição dele. E pra você entender melhor tudo que aconteceu, tem um vídeo aí que vai passar na sua tela e tá na descrição também sobre tudo que ocorreu em relação a essas três pessoas. E toda a comunidade já tá comentando. Porém, teve um ponto muito específico em que o Klaus meio que acusa, entre aspas, a Rivery e o próprio Baiano, a galera do IDL, de receberem uma parte da receita nas perdas dos seus clientes. Então, o próprio Klaus, ele comenta, pior que em nenhum momento eu quis causar essa treta. Apenas DRT falando que acha engraçado ficar vendo o API na frente e fingindo que tá no live. Mas tudo bem. É live de entretenimento mesmo. Na minha opinião, todo mundo que trabalha com Heavy Share, que é participação na receita, tem que ter mais responsabilidade nas caos que passa. Afinal, no fim das contas, você ganha dinheiro na perda dos outros. Igual o Tigrinho e etc. Só falei isso e já vieram lacrar pra farmar like. Literalmente, eu não ligo pra isso, pois não vivo de like. Klaus Lawout. E aí o Chicão, o dono da Rivery, comentou. Ninguém do Ilha das Lendas ganha revenue share. Deals com participação na receita são muito mais comuns com tipster e afiliados. Eles não são nenhum dos dois. E não ter participação na receita, inclusive foi um pedido do próprio baiano. Não existe caos atrasada pra farmar dinheiro. Não existe ficar olhando o API pra passar caos torta. Eles nem passam caos mais na live por conta da Riot e ficam puxos quando passam caos que eles perdem. Eles se preocupam muito com isso e isso eu posso garantir. Trabalho com eles tem anos. Eu, sinceramente, achei que você respeitaria mais a empresa que abriu portas pra você, Klaus. Falar uma parada dessas, baseada totalmente em achismo, é paia. Você tá atacando não só os influenciadores, mas a casa de apostas que você trabalhou por um bom tempo e sabe que nós somos bem sérios. Essas alegações não têm o menor sentido. Eu jamais aprovei e aprovaria uma negociação, um negócio, onde os influenciadores estimulam as pessoas a perder. Eu tenho um ranço de empresas que faz isso. Inclusive, todos os nossos influenciadores de cassino jogam com dinheiro real, sem fake money e com zero revenue share, com participação na receita. E ele complementa pra encerrar. Você pode achar o que quiser, mas não pode afirmar da forma que você fez, algo que você não tem a menor ideia se é verdade ou não. Você acha isso e falou com a propriedade como se você soubesse de algo que você não sabe, simplesmente pra atacar alguém. Eu sempre te respeitei, você sabe disso, mas você passou do ponto. Você é uma pessoa pública e deveria se preocupar mais com as coisas que você fala, principalmente quando isso impacta outras pessoas e empresas. Alegar o que você alegou é bem sério e eu espero que você repense para as próximas vezes. Tamo junto. E a gente volta aí com a fala do Ranger. Klaus é doido às vezes? Cara, não conheço muito das falas dele, mano. Não acompanhei muito a trajetória dele. Eu vi que os caras estavam xingando ele pra caralho lá. Falaram alguma coisa sobre cotista, não sei, mano. Umas acusações mais pesadas, mano. Klaus é uma das pessoas mais frustradas do cenário. Mano, todos esses caras que tentaram ser pro player assim e não conseguiram, eles são bem mordidos das ideias, velho.